Cadê? Oi, tudo bem? Quero saber de você... Uma aventura, indo de encontro ao dragão Confiante nos exércitos de vitória É DRAGONBÃO Aproveitar a vida plenamente É tão fácil ser com você Eu vou ficar com você Eu vou ficar Diga onde você está Embora tão legalmente As coisas que aconteciam nos episódios E os diálogos eram tão previsíveis E é tão fácil reproduzir isso Que eu vou mostrar pra você Frieza não pode saber que eu estou aqui Ele deve estar planejando algo contra mim Eu não posso ficar parado aqui Meus amigos dependem de mim Toda a terra depende de mim Frieza, seu...